Hoje é dia de saldos no IKEA E estou aqui com a minha mana Vamos agora ao IKEA aproveitar os saldos Ainda é um bocadinho prematura estas compras Mas vai ser mais aquelas coisas chatas tipo pratos E panelas e tachos e essas coisas assim Mas pronto, já temos ali umas cadeiras também, muitas giras E por isso espero que corra bem Cátia, o que é que achas? Está escolhido? É bonito Acho que vai ser mesmo este, rosinha Mas não será para já Sim, neste pinkie Está aqui à mostra de sida É exatamente este tom aqui Imagina, é muito giro E assim Tem um estilo assim um bocadinho diferente Tem uns pés em metal Eu já o tinha visto no site E acho que é muito, muito giro Imaginem As compras por hoje já estão concluídas As coisas vão ficar na casa da minha irmã Entretanto Até que a casa fique pronta E por isso Não vos consigo mostrar agora as coisinhas Mas mais logo vou à minha irmã E assim posso vos mostrar tudo E queria aproveitar para perguntar ao Tommy O que é que ele acha dos meus pratos de cor de rosa Acho que vais ficar com uma casa da Barbie A primeira coisa que ele me disse foi Inês Como assim vais ter uma casa da Barbie? É que já está a ficar muito rosa Não está nada Ainda está só a começar Eu estou a imaginar a mesa posta E o meu sofá ao mesmo tempo Tudo junto Acho que vai ficar topo Podes comer não no sofá também Também dá Não, já ficou bem fofo Porque eu estou a pensar numa mesa Assim Para castanhos Ou até mesmo branca E depois o sofá pink Tipo a fazer contraste Acho que vai ficar topo Estou a ver, estou a ver Ficava topo Tu já viste aquela senhora Que tem 80 anos E que ela pinta tudo de cor de rosa Até a comida que ela come Pronto Faz a aula se não bem Achas que eu serei essa pessoa daqui a uns anos? Eu sei lá Importavas-te que eu te pintasse cor de rosa? Importava Eu não te posso pintar de cor de rosa Não Não é um bocadinho? Um bocadinho sim Bem meus amores Hoje é o dia seguinte Porque eu infelizmente esqueci-me Da minha câmera no carro do Tommy E então só hoje é que vos vou conseguir mostrar Então as coisinhas que eu comprei no IKEA As primeiras compras para a minha nova casa Esta foi a minha primeira aquisição no IKEA Foi este espelho E eu achei muito giro Ele é este modelo O Skolg Vague Whatever E ele custava R$29,99 E eu comprei por R$17,90 Ou seja, com 40% de desconto Porque foi descontinuado E é muito fixe Porque vocês têm a mesma área No IKEA De alfragido Não sei se vocês são dessa zona ou não Mas foi onde eu comprei as minhas coisas E eles têm lá uma zona que é oportunidades E depois têm artigos Que foram descontinuados Que já não existem em loja E que eles querem desfazer deles E não têm qualquer defeito nem nada Os artigos são novos E portanto o espelho é branquinho aqui E depois tem aqui esta madeira Um bocadinho mais clarinha Que eu acho muito gira E achei que seria um espelho giro Para colocar na entrada Ou até mesmo para utilizar no meu estúdio Porque sim, eu também já tenho planeado Mais ou menos as áreas E como é que vou fazer a minha casa E como é que vai ser mais ou menos o esquema da coisa Passando aqui para o nosso saquinho azul do IKEA Temos aqui 6 copos Deste género assim Que eu acho muito giro Eu adoro este tipo de copo Acho que é muito fofo Óbvio que a minha casa Teria que ter rosa incluído E a primeira coisa que eu comprei rosa Para a minha casa Foi este serviço Que eu achei muito mimoso Ele tem mesmo aquele rosinha pastel Que eu adoro E então como a minha ideia É colocar um sofá cor de rosa na sala E vou ter a mesa de jantar lá Achei que seria fofo Para fazer pandan com o sofá Depois tenho aqui Aquelas coisas básicas de cozinha Como utensílios Algumas bases Para panelas Tachos Coisas quentes Umas frigideiras As minhas primeiras frigideiras Talheres Também já comprei Eu comprei estes Que são o Service Dragon Que eu achei os muito giros E tenho as colherzinhas aqui também De café Agora que eu percebi que trouxe colheres De sobremesa E devia ter trazido café Enganei-me Tenho que ir trocar Tenho aqui umas pegas Cinzas e uma luva Porque a minha cozinha Vai ser em tons de branco A cozinha ainda não está acabada Aliás a casa não está de toda acabada A casa vai ser de toda remudada E por isso é que eu só me vou mudar No final do ano E por isso é bem melhor Começar já a fazer algumas compras Para depois não custar tanto Porque mudar de casa É efetivamente caro E tenho aqui esta tigela de saladas Que praticamente toda a gente Da minha família tem uma em casa E eu adoro Ela é super baratinha É um euro e tal no IKEA E vale muito a pena Dá para vocês perem saladas As sobremesas E o que vocês quiserem Então eu comprei já também Para despachar a maior parte Das coisas de cozinha Assim aquelas coisas São mesmo mesmo essenciais E por fim aproveito também Para vos mostrar Aqui as cadeirinhas Para a sala Que também já as tenho Estas cadeiras foram oferecidas Ou seja Já são em segunda mão E iam-se desfazer delas Então eu decidi aproveitar Elas são super giras Esta situação é toda muito nova Para mim E eu até sinto que se calhar Foi o melhor passo que eu fiz Foi alugar uma casa Que não estará pronta Desde já E por isso eu vou ter Algum tempo para planear E fazer as coisas Com mais calma Visto que é a minha Primeira vez a mudar-me Uma casa está a ser remodelada Eu fui ver as áreas Fui conhecer tudo E já vi uma das casas Praticamente terminada E por isso eu fiquei muito contente Porque as áreas São exatamente aquilo Que eu sonhava ter A casa é um T2 E é incrível Eu estou mesmo muito Muito contente E assim que entrei na casa Aliás eu senti Que aquela casa me pertencia Sabe? Aquele sentimento bom Tal como foi com o carro Eu quando entrei no carro Eu senti que aquele carro Era para mim E na casa foi exatamente O sentimento Depois de tantas casas Que eu já vi E de tantas ilusões que tive Eu senti mesmo Que aquela casa Ainda não esteja remodelada E que ainda vai ser remodelada Eu senti mesmo Que me pertencia E isso é muito Muito fixe E pronto meus amores Este foi o meu primeiro vídeo Sobre a minha mudança Espero muito que vocês Tenham gostado deste vídeo Não se esqueçam é claro Se vocês gostariam De ver mais este tipo de vídeos No canal Sugiram aqui em baixo O que é que vocês gostariam Que eu falasse Durante este tempo da mudança Falar um bocadinho da casa Se vocês desejarem Se ainda não são subscritos Aqui ao canal E é a vossa primeira vez Sejam muito bem vindos E cliquem no botãozinho Vermelho aí em baixo Para poderem então Subscrever e não perder Nenhum conteúdo aqui no canal Se já são subscritos Não se esqueçam de ativar O sininho aí em baixo Para não perderem nenhuma novidade E é claro Vemos-nos então No próximo vídeo Beijinhos Tchau